Bom dia a todos e a todas, que sejam todos bendito a prejução, terra do coração de Jesus. Quero inicialmente saudar todos os estudiosos, pesquisadores e homenageados presentes em nosso município e em nome do nosso amigo Manuel Cedé. Cumprimentamos o nosso deputado Guilherme Caminha, em seu nome todas as lideranças aqui presentes, vice-prefeito Cosmo, em seu nome todos os prefeitos e ex-prefeitos aqui presentes. Cumprimentar o Presidente da Câmara Municipal, Carmen Martins, em seu nome todos os vereadores do município de Brejo Santo e de região 5 vizinhas aqui presentes. Cumprimentar o Secretário da Cultura, Dr. Miguel Maci, em seu nome. Cumprimentar a todos os secretários e amigos admiradores da cultura. Cumprimentar o juiz federal, Dr. Wanderlei Lannini, em seu nome. Todos os conterrâneos e prejuízos santenses. Cumprimentar todas as autoridades aqui presentes, civis, militares e religiosas. Cumprimentar o meu querido irmão, Edwana Lannini. Cumprimentar toda a igreja aqui presente. Convido e saudar toda a população. Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos. É com muito prazer e entusiasmo que realizamos a abertura de mais uma edição do Cariri Cangasco. É evento que reúne estudiosos, pesquisadores e historiadores em torno dessa temática sobre o seu aspecto histórico, cultural e sociológico. Nosso Brejo Santo, cidade educadora, abre as portas do desenvolvimento cultural, promovendo e fortalecendo ainda mais a valorização artística e histórica da nossa cidade. Como é conhecimento de todos, o Cangasco, além de um fato histórico e de um movimento social, integra fortemente a cultura nordestina com seus mitos, lendas, tão presentes na literatura cantada em versos e prosas. É marcante a presença da temática do Cangasco em manifestações culturais, tipicamente nordestinas, como a literatura de Cordel e a historiografura. É fundamental eventos como esse, que possibilitam o resgate histórico, o aprofundamento da pesquisa, a troca de informações, de modo a nos permitir maior conhecimento em torno de vários temas, que atraem a todos indistintamente. Nesta edição do Cangasco, que concretiza a memória e a tradição do sertão, faremos também o lançamento do livro O Voo do Zabere, escrito por José Bandeleit Lantim, que narra de maneira singular a trajetória de sua vida. Queremos, neste momento, agradecer a contribuição do Memorial Histórico do Cangasco, aos ilustres representantes. Queremos agradecer ao curador Manoel Severo, por prestigiar nosso município, incluindo, desde o Santo, no calendário regional, ao secretário de Cultura, Miran Basílio, e toda a sua equipe, por se empenharem em concretizar a realização deste evento. E aos brilhantes escritores da terra que enriquecem, com seus escritos, a nossa história. Agradecer ao Bruno e ao Eno, que dedicam seu tempo a estudar o Cangasco na nossa região. E na certeza que este encontro será um marco na construção de uma nova dialética histórica do Cangasco, desejo a todos um bom e proveitoso Congresso. A todos, muito obrigada. Convidamos para fazer o uso da palavra, excelentíssimo senhor deputado estadual, Guilherme Landini. Bom dia a todos. Quero abraçar aqui, saudando a todos que compõem essa mesa, a nossa prefeita Tereza, o secretário Miran, o Vanderlei, a Manoel Severo, em nome deles, abraçar a todos, dizer que hoje eu me sinto muito feliz de poder participar de um evento grandioso como esse, de poder ver esse ensino teatro repleto com pessoas, como o Miran me dizia aqui agora, de 11 estados do nosso país, historiadores, pesquisadores, escritores, e hoje Brejo Santo fervilha com essa cultura que é tão nossa, tão nordestina. E eu quero aqui abraçar a todos que compõem essa plateia, em nome de dois escritores aqui da nossa terra, que representam tão bem Brejo Santo, que têm a sua história, a história de Brejo Santo marcada com as suas letras, que é o professor Miserra, que está ali, e a professora Tatia, que está aqui também. Em nome de dois, abraçar todos vocês, dizer que me sinto muito feliz de poder ver a nossa terra hoje ser, sediar um evento tão importante, dessa cultura, que como eu já falei, é tão nossa, do cangaço, do sertão, da vaquejada, do forró, de tudo que fala tão alto esse nosso ser nordestino, que por muitas vezes é atacado, é injustiçado, mas que nós somos fortes, sempre vencemos em tempéries muito maiores do que essas que estamos vivendo hoje. Eu tenho certeza que com a nossa força, a nossa garra, a nossa união, nós vamos vencer mais essa batalha, se Deus quiser. Então, nesse dia, eu só gostaria de, para finalizar aqui essas rápidas palavras, de colocar Miran, Manuel Cervéu, todos que estão aqui hoje, colocar o nosso mandato à disposição também de vocês, para que nós possamos, lá na Assembleia Legislativa, poder levar essa nossa cultura, através de projetos de indicação, de projetos de lei, fazendo a ponte entre nós aqui do interior, a nossa cultura, as nossas raízes, e o Governo do Estado do Ceará, a Secretaria de Cultura. Então, eu coloco a inteira disposição de vocês, para que possamos fazer bons projetos, e que a gente tenha como trazer mais financiamento, para que o que vai ser mostrado hoje aqui, para pessoas que têm o interesse de vir buscar, possa ser levado também para as crianças na sala de aula, e para aquelas pessoas que não têm a condição de vir aqui, buscar esse conhecimento que nós estamos buscando hoje. Então, parabéns a todos vocês, que hoje o dia seja um dia de muito produtivo, e que a gente possa sair daqui com muitos encaminhamentos, para tornar esse movimento cada vez mais forte. Parabéns a todos e um grande abraço. A mesa agora será desfeita, para que possamos dar prosseguimento ao nosso evento. Como, felizmente, nós temos já um cinto de ato colocado aqui, a gente vai colocar essas cadeiras que estão na mesa, nessa primeira fila aqui. A mesa agora é um cinto de ato colocado aqui, e somático de ato colocado em que aconteça minha vida. E aí? A gente vai colocar outros banos, mas vraiment, que a gente vai tomar as mãos, então. Vamos lá. Vamos lá. Poxa, vamos lá. Vamos lá. Obrigado.